Olha pessoal, essa ideia de que o carboidrato é ruim, que o carboidrato te engorda, na verdade é uma meia-verdade. Por que meia-verdade? Porque em primeiro lugar, nem todos os carboidratos são iguais. Existem carboidratos bons, que vai ser muito difícil que você engorde comendo eles, e existem carboidratos ruins, que provavelmente vão estar te engordando diretamente. O grande problema é que a maior parte das pessoas comem em grande quantidade esses carboidratos ruins, que vem de massas, pães, doces, açúcar, bolacha, biscoito, alimentos no geral feitos com farinha de trigo. Esse tipo de carboidrato com certeza vai estar te engordando e desregulando o seu metabolismo. Geralmente, quando uma pessoa está acima do peso, está com excesso de gordura, quer dizer que o metabolismo dela já está desregulado pelo consumo excessivo desses carboidratos, e nesse momento, até os carboidratos bons vão estar atrapalhando. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E assistindo um pouco de One Piece Esse anime é foda Vou sentir falta dessas crepiocas Quando eu tiver em uma alimentação Para queimar gordura Porque elas não vão entrar Gamaia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu ia treinar. Acabei de treinar agora. São cinco e meia da tarde. E eu vou fazer um jantar, entre aspas, basicamente já vai ser um jantar, quando eu chegar em casa daqui a pouco. Lá para as seis horas, seis e alguma coisa. E eu vou fazer um jantar. Olha, esse lanche da tarde aqui, por exemplo, mês que vem, quando eu for fazer minha dieta para perder gordura, eu não vou poder estar utilizando. Então, eu tenho que aproveitar esse momento. Aqui eu botei um pouco de queijo coalho por cima. Vou botar um pouco de canela. Ah, bom. Deixa eu ir no vapor. E aí E aí Muito bom. 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 Muito bom.